Os 300 de Esparta Capítulo 1 Honra Nós marchamos Desde a querida Laconia Desde a Sagrada Esparta Nós marchamos Em nome da honra Em nome da glória Nós marchamos 480 anos antes de Cristo Três dias Calor inclemente Gargantas secas O jovem Estélio sente-se sonzo Interdoável Estélio seu palhaço Sim senhor Estou pronto para ser punido Todos nós indagamos Se Estélio vai morrer Apenas um Entre nós pode impedir isso Apenas ele Basta Mas o Capitão não ouve Ele não repete A ordem Você aí Estombo De pé Sim Alteza Seu Capitão dorme Você vai carregá-lo Nas costas Sim Alteza Sem comida Até o fim da jornada Para todos nós Envergonhados Nós marchamos Parabéns Estombo Anoitece O vento Sopra frio Vindo do Egeu Dílios Tece suas histórias O treinamento Pode fazer bons guerreiros Mas um grande guerreiro É moldado Pelos deuses Nossa história favorita A do menino Ele Estava com frio Com frio e com fome Era a iniciação dele Seu dia na floresta Ele iria voltar como espartano Ou morrer Estava muito longe de Esparta Longe de casa Sobrevivendo de raízes Insetos e roedores E agora Estava congelando Ele ouviu um rosnato Faminto Com frio Longe de casa Indefeso Indefeso O delgado cajado Ponteagudo Que preparou Não era nada Uma piada Um brinquedo de criança Fantasiado de lança Ele estava indefeso Ele era a caça A fera o circundou Farejando Saboreando o aroma Da próxima refeição O menino fugiu Escondeu-se Chorou Não Não este rapaz Ele deu as costas Para o lobo Estava calmo Nenhum traço De medo Demonstrou O vento Se bilava Por um estreito Ferimento na rocha Tarde demais A fera investiu E o envou Debatendo-se Capturada Presa na rocha Inclemente O menino Ergueu o cajado Suas mãos Estavam firmes Sua postura Era perfeita E assim O menino Dado como morto Retornou como rei Nosso rei Leônidas Leônidas Crianças Que barulho Vão dormir Nós dormimos O rei Fica sós Com seus pensamentos Sozinho Com o peso Do mundo Nos ombros Já se passaram Mais de 40 anos Desde o lobo E o frio Do inverno Agora Como então Não é medo Que ele sente Não Não é medo Apenas Uma inquietação Uma sensibilidade Maior Diante das coisas O solo Rochoso Sob os pés A brisa salgada E os roncos E a respiração Dos 300 jovens Sob o seu comando Todos prontos Para morrer Por ele Sem hesitar Prontos Para morrer Ele medita Eles pensam O que sabe O que isso significa Hoje Como antes Uma fera Se aproxima Paciente Confiante Saboreando A próxima refeição É uma fera Composta de homens E cavalos Lanças E espadas Um exército Vasto Como nenhum outro Pronto Para devorar A pequena Grécia Eliminar A única esperança De razão E justiça Do mundo A fera Se aproxima E foi o próprio Rei Leônidas Quem a provocou Há menos De um ano Há menos De um ano Esparta Visitas Indesejáveis Levem-me ao seu rei Trago mensagens Do grande Xerxes Não sei Nosso rei É um homem Muito ocupado E tem um olfato Muito aguçado Persa Você não gostaria De se banhar? Certamente Nossas mulheres Tem um perfume Do seu agrado A arrogância Grega Vai ser a morte De todos vocês Tenham medo Esparta Vai acabar em chamas Apenas a palavra Do rei Leônidas Pode salvá-la Ele fala sério Devemos avisar o rei Acho que sim E não queremos Ninguém dizendo Que os espartanos Não são bons Anfitriões A marcha Cadenciada Da guarda pessoal Do rei O vozerio E o burburinho No mercado Cessam Há menos De um ano Terra e água Você cavalgou Desde a Pérsia Por causa De terra e água Não seja ingênuo Você não vai ter Nenhuma coisa Nem outra Uma força de homens Foi reunida Tão imensa Que sua marcha Estrevesse a terra Tão numerosa Que ao beber Seca os rios Só o que o Deus rei Pede É uma ferenda modesta De terra E água Uma submostra De submissão De esparta A vontade de cheques É Isso é um problema Dizem os rumores Que os atenienses Já negaram O seu pedido E se aqueles Pederastras Tiveram essa coragem Afinal Nós espartanos Temos uma reputação A zelar Ainda assim Eu não gostaria De ser indelicado Tende a haver Uma saída Diplomática Escolha As suas palavras Com muito cuidado Claro É óbvio A resposta Está diante De mim Terra e água Você vai encontrar Bastante das duas Lá embaixo Louco Você é louco Um nem nenhum Peça Um trigo Ninguém ameaça Um mensageiro Isto é Brasphemia Isto é loucura É loucura Isto é Esparta As crianças se divertem Uma guerra começa Fim do capítulo 1 Os trezeitos de Esparta Capítulo 2 Beber Não Nada de sono Esta noite Não para o rei Impaciente demais Ansioso Como um jovem Desejoso Como um cadete Em berbe Pela batalha A batalha ainda A quilômetros e dias De distância Impaciente Frustrado Seus cinquenta anos Foram todos Uma estrada direta Levando A este reluzente Momento Este radiante Choque De escudos E lança E lança Espadas Espadas E ossos Carne E sangue A dias A dias de distância Frustrado Frustrado Por um inimigo Infurnado Entre as nuvens De verão Tom rolicio E obeso Quanto os Atenienses Grutões Lembre-se Há duas semanas Acima de Esparta Uma árdua escalada Seja bem-vindo Leônidas Estávamos À sua espera Suponho Que não tenha Vindo de mãos Vazias Parece pesado Você carrega Venha comigo Meus irmãos Estão aguardando Os Éforos Sacerdotes Dos deuses Antigos Corja pútrida A quem até um rei Deve subornar E suplicar O rei Xerxes Está a caminho O destino De toda a Grécia Está em jogo As prioridades As prioridades Leônidas Não insulte Os deuses Prossiga As prioridades Jamais 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 houve um homem Santo A quem faltasse O amor Pelo ouro Os persas Os persas Não acosta É agosto É agosto Logo será Lua cheia A carneia O festival sagrado Da carneia Esparta Não trava guerras Na época da carneia Se não autorizando Se não autorizarem Lançando Lançando onda Lançando onda Lançando onda Contra um rocheto Inflexível Eles vão Desperdaçar A cada avanço As perdas De Xerxes Serão tão grandes Seus homens Ficarão Desmoralizados Que não terão Escolha A não ser Abandonar A campanha Mas a carneia Devemos consultar O oráculo Seria preferível Que vocês Confiassem Num bom senso Suas brasfêmeas Já nos custaram Muito Não Piore a situação Nós vamos Consultar O oráculo Vamos Venha assistir Corja Pútrida Místico Ceniz E doentes Remanescentes Inúteis Remanescentes Inúteis Dos velhos Tempos Anteriores A Licurgo O Legislador Antes de Esparta Ascender Das trevas Remanescentes Poudres E embolorados Remanescentes De tradições Insensatas E antiquadas Tradições Que nem mesmo Licurgo O Legislador Podes desafiar Leônidas Deve obedecer A palavra Dos éforos É a lei Nenhum Espartano Escravo Cidadão Ou rei Está acima Da lei A terra A terra Tosse Seus Vapores O oráculo Geme Rodopiano Em transe Pobre menina Os éforos Escolhem Apenas As espartanas As espartanas Mais belas Para viver Entre eles Como oráculos Os velhos Miseráveis Têm necessidades Masculinas E almas Tão negras Quanto o inferno Arroguem os ventos Esparta cairá Toda a Grécia cairá Não cumprem os homens Honrem os antigos deuses Honrem a Carna Leia A descida ainda mais árdua Corja poutrida e pomposa Imprestável Doente Podre Corrupta O grande chefe Os agradece Gente e sábios Quando o esparta queimar Vocês vão se banhar em ouro Novas oráculos Serão oferecidas diariamente De todos os cantos do império Esparta Manhã seguinte Leônidas mal havia Amarrado suas sandálias E o conselho acorreu A sua presença Sussurrando Bom rei O oráculo falou Os éforos falaram Não deve haver marcha É a lei, alteza O exército espartano Não deve ir à guerra E não irá Quanto a isso Não se preocupem Não emiti Ordem Alguma Estou apenas Esticando as pernas Vou dar um passeio Eu insisto Que leve Toda sua guarda Consigo Querido esposo Todos os trezentos Mesmo que pareça Exagero Nós nunca duvidamos De sua palavra Leônidas Mas permita-lhe perguntar Para onde Pretende ir Boa pergunta Ainda não pensei A respeito Mas agora Que me pergunta Acho que vou Para o norte Norte As termópilas Isso explica Seu entusmiasmo Na noite passada Norte lhe diz Sim O que faremos O que podemos fazer Esparta Precisa de filhos Espartano Sim Senhora Volte com seu escudo Ou sobre ele Sim Senhora Adeus Meu amor Ele não diz Não há lugar Para ternura Não em Esparta Não há lugar Para fraqueza Apenas os fortes E ásperos Podem se chamar Espartanos Apenas os fortes Apenas os ásperos Uma mulher forte Uma ótima esposa Para ele Agora Apenas uma lembrança Leônidas Jamais a verá Novamente Jamais verá Esparta Novamente Alvorada Nós marchamos Os ruidosos Arcades Saúdam-nos Com ruidosos Queixumes Darvos Que surpresa O que é isso? Amanhã está cheia De surpresas Leônidas Fomos informados Que Esparta Estava em guerra Ficamos ansiosos Para juntar forças Não deve haver Mais do que Algumas centenas Eu não acredito Diabos Fomos enganados Isso é uma piada Mas você só trouxe Esses homens Contra cheques Esperávamos Que Esparta Se mobilizasse Tanto quanto nós Acha que não? Você aí Arcade Qual é a sua profissão? Eu sou o oleiro Senhor E você Arcade Qual é a sua profissão? Escultor Senhor E você Ferreiro Você Padeiro Espartanos Qual é a vossa profissão? Está vendo Meu amigo Eu trouxe mais soldados Do que você Malditos Espartanos Sempre sabem o que dizer Da Tejéia e da Mantinéia Eles vêm Da Téspia Tebas Opus Fócidas E Males Alguns às dezenas Outros às centenas Cidadãos Soldados Escravos Libertos Todos gregos E corajosos Bravos amadores Eles tagarelam Gabam-se Discutem Brincam Até mesmo Gargalham alto Sete mil fortes Nós marchamos Para a boca do inferno Nós marchamos O desfiladeiro O desfiladeiro Das termópilas Que os outros busquem abrigo Nós avançamos impávidos Os deuses Os deuses brincam Zeus Apunhala os céus Com relímpãos Moreas Uiva raivoso E castiga o mar Com ventos de furacão Poseidon Ergue-se Rudimente Despertado Furioso Suas vagas Arranhando Rudimente As estrelas Glorioso Ai dos marinheiros Esta noite Olhem lá Os peças Júbilo Gargalhadas E canções Os louvores Aos deuses Continuarão Até o amanhecer Apenas um Entre nós Mantém o recato Espartano Apenas ele Apenas o rei Seus pensamentos São agridoces Esses loucos Esses queridos E loucos Jovens Eles realmente Acreditam Que nós Temos chances Fim Do capítulo 2 É isso É isso Obrigado.